Música Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Jardim Do espaço no vulcão, de erupção Faço uma santo e não por seu coração É o que vai fazer, vai passar Quem vai ficar de olho em você É o que vai fazer, vai passar Faço de tudo, só pra imaginação Eu pago pra ver O que é que é meu Quero você Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Jardim Do espaço no vulcão De erupção Faço uma santo e não por seu coração É o que vai fazer, vai passar Quem vai ficar de olho em você É o que é meu É o que é meu Eu sou Faço de tudo, só pra imaginação Eu pago pra ver O que é que é meu É o que é meu É o que é meu Eu sou É, eu sou É, eu sou É, eu sou Transcrição e Legendas Pedro Negri